Ah, meu Deus, 210. Gente, me ajuda, hein? Não tem intimidade nenhuma com esse microfone, né, gente? É só Jesus pra fazer isso com nós. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ao Senhor eu te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, teu mais sábio me faz ouvir. Oh, bendito, seu nome eterno, que tu fala...